Se alguém é leal a você, honre essa pessoa. A Miriam, além de tantas virtudes, nos nossos aniversários, no dia a dia, você honra muito a gente. Minha amiga Miriam Borges, nós estamos aqui como seus pastores, como seus amigos, para profetizar o melhor de Deus sobre a sua vida. Que você continue avançando, crescendo, prosperando em todos os sentidos. Dizer que nós admiramos a sua vida, admiramos o coração humilde que você tem. Eu amo muito você e que a gente possa ter muitos e muitos anos de caminhada juntos. Celebração, alegria, festa pela tua vida, Miriam. Esse é o novo tempo de Deus. Somos muito honrados por serem seus amigos, por seus pastores. Você é uma pessoa incrível. É, pelo convite, eu fico honrada, uma vida muito importante na minha vida. Então hoje é o dia dela, vai entrar mais um ano na minha vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa privilegiada. Eu ajudei a Miriam no passo a passo, na medida do possível. E hoje ver tudo isso aqui acontecendo é realmente uma honra para mim. Eu trouxe os pais dela para o aniversário. O pai dela, super carinhoso, fez o bolo do aniversário para ela. Eu, particularmente, que não tenho mais pai nem mãe. Então isso para mim tem um poder gigante, a família. E assim, eu estou realmente muito orgulhosa de ser amiga da Miriam. Eu só desejo coisas boas para ela. Ela é realmente uma menina que vendia sonhos. E hoje ela realiza o sonho de outras pessoas. Ah, eu amo ela. Eu admiro muito ela. Ela é uma pessoa excepcional. Uma muito boa, profissional. Uma ótima amiga. Uma pessoa que sempre foi meu apoio. Todos os meus projetos. Excelente pessoa, excelente profissional também. E uma maravilhosa... E aí E aí E aí E aí A E aí Obrigado.